Galera, vocês se lembram de um vídeo que nós postamos aqui no canal alguns dias atrás falando sobre a possibilidade de termos dois trailers, não apenas um, do Mortal Kombat 12? Pois é, pessoal. Na sua mais recente trollada aí no Twitter, o Ed Boon, junto com uma outra figura muito importante da indústria dos games, pode ter revelado quando nós iremos ver um desses trailers aí acontecendo, rapaz. A gente vai discutir um pouco sobre isso daqui e eu vou mostrar tudo pra vocês tim-tim por tim-tim e por que eu tô pensando a respeito disso e obviamente eu vou querer saber a opinião de cada um de vocês aí depois. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal. Tá chegando aí, galera, finalmente o momento da revelação do jogo pra que a gente possa entender pra onde que vai esse negócio daí, que tá deixando todo mundo de cabelo em pé com esse monte de enigma aí que eles estão deixando pra gente nesses teasers. Aproveita aí e já deixa seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento acessem o nosso site que é o mailow.net, que tá rolando lá notícias todos os dias sobre o mundo dos games pra vocês, tem crítica de filme lá também, análise de jogos, muito legal e também considere se tornar um sub aqui do canal, se você puder poder dar uma força monstra pro nosso trabalho. Se você não puder se tornar um membro, cara, é só você deixar o seu likezão aí, um comentário sobre o vídeo, assistir até o final que já ajuda imensamente o trabalho que a gente faz por aqui, beleza, minha gente? Então vamos lá, galera. Entrando aqui nesse assunto dos dois trailers, antes mesmo de eu mostrar pra vocês esse tweet troll do Ed Boon, como vocês podem ver aqui na plaquinha do lado, né, que aconteceu nessa última quinta-feira. Nós tivemos, cara, recentemente e cobrimos aqui no canal este famigerado teaser aqui do Mortal Kombat 12, que vocês estão vendo e tal. E o ponto importante disso daqui, tá? Porque sobre esse trailer especificamente, esse teaser no caso, a gente já discutiu um pouco aqui no canal, tem card aí aparecendo pra vocês, darão uma olhada lá se vocês não tiverem visto ainda. Mas o importante disso aqui, cara, que eu tô trazendo pra vocês é justamente o título da parada, que tá escrito aqui, ó. It is almost time. Está quase na hora de vermos uma revelação, ver do que que vai se tratar esse jogo, a gente vê aqui que o poteiro tá no 11 e pula ali pro 1, já discutimos sobre isso aqui no canal, sobre a possibilidade de ser um reboot e tudo mais. E aí, cara, o ponto que eu quero trazer com relação aos dois trailers é, com esses dizeres aqui de estar quase na hora, eu imagino que nós vamos ter um trailer de revelação muito em breve ainda neste mês de maio. E vocês lembram no vídeo pra trás lá, que eu até acabei de comentar com vocês aqui, que eu comentei sobre termos dois trailers, assim como aconteceu no Mortal Kombat 11, que nós tivemos um trailer cinemático de revelação, E aí, mais ou menos um mês depois, nós tivemos ali um trailer de gameplay que aconteceu lá pro mês de janeiro, né, porque a revelação do jogo mesmo do MK11 foi no The Game Awards, no final do ano, em dezembro, e em janeiro nós tivemos um trailer de gameplay. Então, é exatamente nesse ponto que eu quero entrar com vocês, porque o It is almost time aqui quer dizer, pelo menos pra mim, que nós vamos ter um trailer ainda em maio, porque esse tempo tá quase acabando. Demora mais um mês pra eles arrastarem o trailer de revelação pra junho, eles tão com a noção de tempo meio zoada na minha humilde opinião, né, galera? Por que que eu tô falando dessa questão do segundo trailer ter sido meio que entregue, por assim dizer, nessa trollada do Ed Boon que aconteceu nessa última quinta-feira? Deixa eu trocar minha tela aqui agora mais uma vez, pra gente poder conferir esse tweet troll do Ed Boon, que eu tenho certeza que todo mundo viu, né, dele comentando aqui, ó. Para registro, nunca confirmamos que o nosso próximo jogo é um jogo de Mortal Kombat. Ele coloca o JJ Jameson aqui do Homem-Aranha rindo, tirando um sarro de geral, porque, pelo amor de Deus, né, cara? O Zaslav lá naquele evento dos investidores comentou sobre eles estarem fazendo o Mortal Kombat 12, o chefão da Warner e tudo, e o primeiro teaser do grão de areia caindo, explodindo e tudo mais, aconteceu aonde? Num videozinho especial de 30 anos de Mortal Kombat. Então, assim, todos os indícios apontam pra esse jogo, seria o maior plot twist da história dos games se eles mostrassem pra gente, depois de tudo isso, um jogo diferente de Mortal Kombat, né, cara? Mas, beleza. Aí ele fez esse post aqui, meus amigos, ó. E aí, quem que é a outra pessoa importante da indústria dos games que acabou comentando, simplesmente colocando aqueles olhinhos, assim, de tipo, opa, tem coisa vindo aí, né, rapaz? O nosso querido, Geoff Keighley, como vocês podem ver aqui, que é nada mais, nada menos do que o idealizador do The Game Awards, o cara que vai apresentar a Summer Game Fest pra gente. E falando em Summer Game Fest, meus amigos, nós já comentamos sobre o evento aqui em alguns vídeos pra trás, antes mesmo desses teasers acontecerem e tudo, onde eu estava imaginando que eles poderiam arrastar esse anúncio pra esse evento lá, que seria basicamente a E3 acontecendo na Summer Game Fest, que é um evento grandioso, onde várias marcas ali apresentam seus jogos e que todos vão estar de olho nesse dia, né, inclusive a gente aqui que vai fazer a transmissão no canal. Então, pro Geoff Keighley ter respondido é de bom nisso daqui com esses olhinhos, cara, eu acredito fortemente que um segundo trailer vai rolar no Summer Game Fest pra gente. O It Almost Time, daquele primeiro trailer lá, como eu disse, pra mim, cara, quer dizer que nós vamos ter sim um trailer de revelação ainda nesse mês de maio, porque como eu disse, se não for, os caras estão com a noção de tempo muito zoada, ou então eles estão mais uma vez brincando com a comunidade de Mortal Kombat. E aí, acontecendo esse trailer de revelação, que eu acredito que vai ser nos moldes do Mortal Kombat 11, onde nós teremos ali apenas um trailer cinemático pra gente poder conferir ali pra onde vai essa nova história, aí, meus amigos, nós teremos a Summer Game Fest pra gente poder ter um gostinho a mais do que que está por vir neste novo Mortal Kombat, porque a gente sabe também que o Ed Boon, Geoff Keighley e tudo mais, os caras ali já estão de conchava um tempinho, o Mortal Kombat 11 foi mostrado no The Game Awards e tudo, e eu tenho ainda mais uma imagenzinha pra poder mostrar pra vocês aqui, pessoal, que o nosso querido Calilzera lá do Gamerlyu Games mandou pra mim, inclusive, brigadão aí, meu brother, tamo junto, se inscrevam lá no canal dele. Ele me mandou, cara, esses parceiros de 2023 aqui, que eu não tinha visto, da Summer Game Fest. A gente pode ver aqui várias marcas famosas, velho, desde Activision, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Devolver, Netflix aqui também, Magic, Epic, EA, Razer, Steam, Techland, Sega, Square Enix, Playstation, Todo mundo tá aqui, cara, Xbox, Ubisoft e tudo mais. E aí, olha só quem que tá aqui embaixo, olha só aqui, rapaz, quem que tá citado aqui também, ó. Warner Bros Games, como já era de se esperar. E aí a gente pensando com relação aos grandes jogos da Warner que estão vindo por aí, bom, a gente tinha o Suicide Squad vindo aí, ele tava pra poder lançar nesse primeiro semestre, acabou não acontecendo, eles adiaram pro ano que vem, devido a recepção mega negativa que ele teve com o último trailer que eles apresentaram pra gente, ninguém gostou e tudo mais. E aí, resta o que, mano, pra eles mostrarem pra gente? O Mortal Kombat, que é um grande jogo que vai fazer barulho aí pra empresa, juntamente com o Hogwarts Legacy que fez lá no início do ano, faturou pra caramba e tudo mais. Eles podem ter algum outro projeto que a gente ainda não viu pra poder anunciar lá no Summer Game Fest? Com certeza podem, mas eu acho que as atenções estarão voltadas mais para o Mortal Kombat, que deve ser revelado nesse mês de maio, o trailer cinemático, como eu disse, E aí, como nós tivemos aqui esse famigerado tweet do Geoff Keighley respondendo essa trollada de boom com esses olhinhos aqui, cara, eu imagino que nós teremos sim um segundo trailer do Mortal Kombat na Summer Game Fest, provavelmente detalhando um pouco mais do gameplay dele pra nós. Pode acontecer de ser apenas um trailer e eles arrastarem lá pra Summer Game Fest? Pode, porque a gente não tem nenhum tipo de confirmação ainda da própria empresa de quando é que esse track vai acontecer. Mas voltando, cara, lá pro teaser, no It Is Almost Time, aquilo ali pra mim aponta que a gente vai ter uma revelação muito em breve ainda nesse mês de maio e o Geoff Keighley já deu essa deixa pra nós aqui que na Summer Game Fest teremos coisa também. E aí, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui embaixo as suas ideias aí. Se vocês acreditam também que eles possam fazer nesse esquema de dois trailers, assim como aconteceu no Mortal Kombat 11, eu vou adorar ver as opiniões de cada um de vocês aí, pessoal. Estamos aí aguardando ansiosamente pela chegada desse trailer pra gente poder destrinchar aqui, ver tudo, conversar a respeito, fazer live, um monte de coisa. Vai ser muito, muito legal. E eu conto aí com a participação de cada um de vocês. E mais uma vez, pessoal, como sempre, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho